É, teve o cenário político, teve as notícias da nossa região, tem você aí do outro lado assistindo E agora tem a Natália com as ocorrências policiais da nossa região, até arrepia só de perguntar se tem muita coisa, Natália, boa tarde para você Olha, uns acontecimentos diferentes, teve crime até no cemitério, Júnior Ô meu Deus do céu, vamos lá, trazendo as principais informações Claro que sempre no oferecimento do nosso time de patrocinadores VIP Posto da Praça, Titico Despachante, Rimata, já aparecendo aqui LLV Colchões e Box Tijucas Cross Training Foi treinar, Júnior? Bora Só conversa Vamos lá para as principais informações do Vale do Rio de Jucas e Costa Esmeralda no cenário policial E Júnior, olha só, uma mulher embriagada acabou invadindo o cemitério lá em São João Batista E danificou alguns túmulos, inclusive o carro do acidente ficou trancado entre um túmulo Confira essa história Na madrugada desta terça-feira, uma mulher embriagada invadiu o cemitério municipal de São João Batista com seu veículo A mulher foi encontrada já fora do automóvel, na rua Jorge Lacerda O carro ficou trancado em cima de um túmulo que ficou muito danificado A condutora do veículo estava visivelmente embriagada e antes de sair do local Danificou vários túmulos enquanto chamava por seu irmão já falecido Ao todo, quatro túmulos foram quebrados No interior do carro havia uma garrafa de cachaça e a chave do automóvel não foi encontrada A mulher foi levada para a delegacia e o carro, que também estava com licenciamento atrasado, foi conduzido ao pátio Meu Deus do céu, Natália, que loucura É, realmente E a mulher chamava para o irmão que já é falecido Com certeza alguns problemas emocionais essa pessoa está passando Então é um daqueles crimes que, claro, não tem justificativa, não se deve beber e dirigir Mas agiu num momento de forte emoção É, de forte emoção, é exatamente isso Bom, vamos para mais informações Armamentos, Júnior Uma arma e várias munições foram apreendidas em uma residência Uma residência no bairro Alto Perequém, em Porto Belo Foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira No local, foram encontradas uma espingarda calibre .32 e mais 220 munições No momento das buscas, o proprietário do imóvel não estava O armamento foi apreendido e o proprietário responderá por inquérito policial Pela prática do crime de posse regular de arma e munição de uso permitido Júnior, vai para a praia esse final de semana? Eu não vou para a praia, mas o Cláudio Vieira dos Santos está aqui acompanhando o Jornal VIP Sabe onde? Está de férias Lá no Mato Grosso, mais ligadinho no VIP Social A gente fica feliz por todas essas pessoas que, por mais que viajem, por mais que tiram férias As pessoas estão conectadas no VIP Social, sabendo as informações da nossa região Cláudio? Cláudio Vieira dos Santos Então, como o Cláudio vai lá para o Mato Grosso, aproveitar para lá, sai daqui e vai viajar Tem muitas pessoas que vêm aproveitar as nossas belas praias E isso causa um número maior de habitantes nesse tempo de verão, nessa temporada de verão E lembrando que estamos com pandemia, criminalidade que nunca deixa de acontecer Mas a Operação Veraneio 2020 e 2021, verão de 2020 e 2021, já está iniciando lá em Porto Belo e Bombinhas E novos policiais chegaram para fazer um reforço aí nesse combate à criminalidade Porto Belo e Bombinhas irão realizar a Operação Veraneio para manter a ordem e combater a criminalidade Durante a temporada de verão nos municípios Na última terça-feira, uma cerimônia de boas-vindas aos policiais militares Que atuarão nas duas cidades durante o verão de 2020 e 2021 Foi realizada através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão A cerimônia contou com a presença de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil A Guarda Municipal de Porto Belo irá auxiliar a Polícia Militar em barreiras e trânsito local A gente fica, de certa forma, atentos porque esses novos policiais é necessário para esse momento A gente tem uma noção que, por exemplo, bombinhas com poucos habitantes quadriplicam Muita gente, então, aumenta realmente a criminalidade Apesar de estarmos vivendo uma pandemia, as pousadas, hotéis e até as próprias casas que são alugadas para veraneio Tiveram uma diminuição esse ano Mas muitas pessoas devem passar pelas nossas belas praias Muitas pessoas que vêm só no dia e depois retornam para suas casas Então é muito importante ter todo esse cuidado, esse controle É, e vou dizer mais, hein, gente Muitos criminosos aproveitam também o verão para circular aqui nas praias E como já mostramos várias vezes aqui nas ocorrências policiais As nossas belas praias também são queridinhas desses criminosos É uma questão de muitos criminosos, mas às vezes carros com registro de furto, roubo Pessoas aí de má índole e a polícia tem que ficar, ó, de olho bem aberto E não somente isso, lembrando mais uma vez, porque nunca é demais, né Coronavírus tá aí, gente, então vamos cuidar Ninguém quer passar o final do ano doente ou perdendo, talvez, uma pessoa que você ame muito Então é muito importante cuidar Nesse momento vai passar, se Deus quiser, o ano que vem Mais alguma por aí? Por enquanto são essas as principais informações do cenário policial Acompanhe essas e outras notícias em vipsocial.com.br Até amanhã você aí de casa e até amanhã, Júnior Até amanhã!